No Vale do Rio Doce, o mês de agosto já tem sido movimentado para a Polícia Militar na cidade de Mutum, né? A notícia de um homicídio levou os militares a uma plantação na área rural. A vítima e o assassino trabalhavam juntos numa colheita. Um desentendimento motivou o delito, é o que a polícia diz, né? Sobre esse caso, o tenente Jorge Werner, da Polícia Militar, ele tá de volta aqui numa entrevista pra falar o que aconteceu. Põe ele pra falar aí, Dessa, por favor. Conforme as equipes do policiamento apuraram, eram amigos. Eram amigos, trabalhavam juntos há algum tempo, né? E conservava essa relação de amizade, conforme a própria família falou. Mas por algum motivo ainda que não foi apurado, houve um desentendimento entre os dois. E o autor valeu-se, né? De um enxadão, né? Que é um instrumento utilizado, né? Na zona rural, né? Para o trato com a roça, né? E utilizando essa arma branca, foi desferiu golpes, né? De enxadão contra a vítima, vindo a ceifar a vida dela, né? Após esse crime, o autor foi abandonou, né? Esse enxadão na próxima lá foi localizado e evadiu, tomou rumo ignorado. E desde então, né? A polícia militar busca informações sobre o paradeiro desse autor. Já foi mobilizado lá um efetivo lá, né? Para a de Mutum. O tenente Waldinei, que é o comandante do pelotão lá, que chegou agora há pouco, está à frente das diligências e trabalhando adiuntunamente lá para tentar localizar esse autor e levá-lo à prisão para que responda por esse grave crime que aconteceu. Grave, gravíssimo. Gravíssimo o crime. O bate-boca, pega o que está na mão, que é um enxadão, que é uma ferramenta, né? Não é uma arma. Se tornou arma aí pela circunstância e o contexto da ocorrência. É, ué. Isso é uma ferramenta de trabalho. Pega o enxadão lá, fulano. Vamos arrastar não sei o quê. Vamos fazer a panha do café. Mas discutiu, usa como instrumento, acaba com a vida. O outro caso, diretor anterior, estou equivocado aqui. O instrumento que era uma ferramenta usada lá foi um machado. Outra ferramenta, é um machado. E quando isso chega lá no tribunal de júri, isso é tão chocante, né? Porque a gente já fica chateado com a questão do homicídio. Quando fala um instrumento, vamos colocar um instrumento que a pessoa usou como arma, né? A ferramenta usada como arma para provocar essas feridas contundentes, né? Traz a ideia de que a pessoa não quis dar a chance do outro sobreviver. Que uma coisa é você bater na pessoa com isopor. Bater o isopor, isopor o quê? Outra coisa é você bater na pessoa com o enxadão. Com o machado. Quem levanta um machado para agredir uma outra pessoa, um enxadão, não está querendo dar a chance de sobrevivência, não, é? Até para o sujeito defender, já vai ser amputado. Ó, gente, hoje é quarta-feira. Chamar de coração da semana é desse jeito? Misericórdia.